Duas taças brindando Teus olhos moreno Se fez tão pequeno Diante este sonhador É que agora há pouco me lembrei De um simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Duas taças trincadas choram o meu prão Até minha viola não doeta mais Hoje as cores confundem os meus olhos turvos Hoje eu sei meu amor não me ama mais É que agora há pouco me lembrei Num simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu